Olá alunos do YouTube! Ai, opa, opa, tô no canal errado, né? O que que eu tô fazendo aqui, meu Deus do céu? Ah, lembrei, lembrei! Mi, na verdade eu vim pedir uma ajuda pra você porque os meus alunos do YouTube, eles estão muito, muito, muito loucos porque eles querem receitas saudáveis. Mas você sabe que eu sou uma negação na cozinha, né? Eu queria que você me ajudasse, Mi. Você pode me ajudar porque você é demais na cozinha, tem muitas receitas que eu amo aqui nesse canal. É claro, Suzana, que eu posso te ajudar. E hoje nós teremos duas receitinhas de lanches pra você levar pra escola, pra faculdade ou até mesmo pro trabalho. E qual vai ser a primeira receitinha, Mi? A primeira receitinha é uma falsa pizza. Muito saborosa e muito fácil. Passe maionese no pão à vontade. Você poderá substituir a maionese por manteiga, molho de tomate ou até mesmo requeijão. Acrescente fatias de presunto, mussarela, bacon e tomate. Como eu não sou fã de mussarela, eu fiz dois lanchinhos pra mim sem a mussarela. Salpique orégano a gosto. Coloque na assadeira e leve ao forno até que o queijo derreta. Vai demorar uns 20 minutinhos, mais ou menos. Hum, adorei! Você tem outra receita? Mas, ó, tem que ser muito fácil porque os meus alunos não podem perder muito tempo com isso porque eles têm que se dedicar pros estudos, né? Não esqueçam de visitar o canal da Suzana pois lá tem mais duas receitinhas muito fáceis e saborosas. A segunda receitinha é um bolo feito no micro-ondas muito fácil e eu tenho certeza que qualquer pessoa vai dar conta de fazer. Em uma xícara, acrescente o ovo, o óleo, o leite e misture. Acrescente a farinha de trigo, o chocolate em pó, o fermento e misture tudo muito bem. A minha caneca era um pouco pequena para a quantidade de massa. Então você pode dividir a massa em duas canecas ou utilizar uma caneca mais funda. Asse no micro-ondas na potência mínima, por 7 minutos. É muito importante, gente, a potência do micro-ondas estar no mínimo. Ele vai dar uma crescida e depois vai murchar um pouco. Mas não se preocupe que isso é normal. Se você tiver dificuldade de desenformar o bolo, basta você passar a faquinha de mesa em volta do bolo na xícara. Use e abuse da cobertura. Ela vai dar um sabor especial ao seu bolo. Eu usei 100 gramas de chocolate branco, mas você pode usar a cobertura de sua preferência. Ai, Mi, você me salvou! Muito obrigada por ter me ajudado no meu canal e aqui no seu canal. Gente, se inscreva no canal da Mi, eu adoro essa menina. Ela mora em Caldas Novas, eu sei que eu tenho leitores aí, tá? Um super beijo pra vocês, obrigada do fundo do meu coração, Mi. Ah, espero vocês que estão me assistindo lá no meu canal, tá bom? Um beijo! Tchau! Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, dê um joinha. Se inscreva aqui no canal pra receber novos vídeos. Não deixem de comentar aqui embaixo. Milhões de beijos e até o próximo vídeo! Tchau!